Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou gravar pra vocês uma resenha de Loki, Onde Mora a Trapassa, da Mackenzie Lee. Aproveitando aí o hype da primeira temporada da série do Loki, lançada no Disney+, eu fiquei me perguntando quantas pessoas gostam do personagem tanto quanto eu e simplesmente não sabem que tem um livro dele lançado aqui no Brasil. Sim, um livro, tá? Muita gente vê essa capa aqui e acha que é um quadrinho, como tantos outros que tem por aí, mas passa longe disso. Então, pra quem não gosta, não tem costume de ler quadrinhos e quer um gostinho a mais dessa figura incrível que é o Deus da Trapassa, eu apresento pra vocês hoje essa opção muito legal aqui. Lançado em novembro de 2019 aqui no Brasil pela editora Excelsior, Loki, Onde Mora a Trapassa, é um livro de 410 páginas, escrito pela norte-americana Mackenzie Lee, que também é autora de outros livros, como, por exemplo, O Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude, lançado pela editora Galera Record. Confesso pra vocês que quando eu comprei esse livro, eu pensei que ele fosse uma grande fanfic do Loki, coisa que, na verdade, não é ruim, porque eu adoro fanfics, mas eu não imaginava que se tratava de uma história oficial, sabe? Talvez porque eu não seja uma leitura dos quadrinhos, e nos filmes nós temos uma visão muito diferente do personagem, Provavelmente sim, mas foi uma boa surpresa encontrar um conteúdo pra nós, leitores de livros, que aprofunde o personagem e traga um pouco mais do contexto sobre quem é o Loki e como se tornou o Loki. Nesse livro, então, a gente vai conhecer o Loki antes do universo cinematográfico da Marvel, um Loki mais jovem, que deseja mais do que tudo provar-se para o próprio pai, e principalmente sair das sombras da figura brilhante do irmão. Entretanto, colecionando, né, aquela sequência de planos e missões fracassadas, ele se vê desprezado e subestimado por todos que o cercam, com exceção de uma única pessoa. A aprendiz de feiticeira Mora torna-se para Loki uma companhia indispensável em meio a tantas pessoas que pareciam não compreendê-lo, e juntos eles constroem um relacionamento que parecia fundamental pra ambas as partes. Porém, não demora muito, tá, pra que as coisas deem errado, e os dois acabam sendo responsáveis pela destruição de um objeto valioso que acarreta na expulsão de Amora de Asgard. Sem opções, ela é enviada à Terra, onde seus poderes de feitiçaria vão desaparecer aos poucos. O Deus Atrapassa, porém, recebe uma nova chance de Odin para provar seu valor quando, um tempo depois, misteriosos assassinatos que possivelmente estariam ligados com Asgard começam a chamar atenção na Terra. A ele, então, é confiada a missão de viajar pra Inglaterra vitoriana do século XIX, onde ele precisa investigar e solucionar o caos antes que o pior aconteça. Lá, Loki conhece humanos encarregados de ajudá-lo em seu objetivo, e será obrigado a atuar em conjunto com seres que considera tão inferiores, descobrindo, ao longo do caminho, muito além das razões para a série de crimes que assolam a cidade e a identidade de seu autor. Não vou falar muito fora isso, porque é o que tá na sinopse, e eu não quero dar spoiler pra vocês, mas é um livro que cresce muito à medida que as páginas vão passando. Ele começa com uma historinha, assim, meio simplória, parecendo que não vai chegar a lugar algum, mas você vai descobrindo que ainda tem muita coisa pra acontecer e que tudo vai ganhando novas proporções. Então, é muito legal ver o Loki inserido em um contexto tão distoante da personalidade narcisista e superior que ele tem, sabe? Sendo obrigado a colaborar com humanos e precisando lidar com um problema que ele não se importa nem um pouco. E, por causa disso, é bem perceptível o quanto ele cresce, aprende e melhora ao longo do livro, assim como a gente pode ver também nessa primeira temporada da série. Então, mesmo que sejam histórias que não têm relação alguma, e se passam em épocas e lugares totalmente diferentes, as duas situações mostram muito da personalidade complexa do Loki. Eu acho que ele não se tornou o meu personagem favorito do universo Marvel à toa, sabe? Essa característica de ser um vilão, não tão maléfico assim, é algo que permite que a gente reflita sobre bem e mal, certo e errado, ou simplesmente o que leva alguém a agir de tal forma. Pra quem gosta do personagem, assim como eu, acho que vai se divertir bastante com essa leitura, porque a Mackenzie Lee consegue mostrar várias facetas do Loki, tanto em partes que a gente relacionaria ao vilão dos filmes, quanto partes mais sensíveis e afáveis que a gente vê sendo desenvolvidas na série do Disney+. Aqui no livro, a gente tem algumas pitadinhas de romance, tá? Duri, até que surgiram duas possibilidades de casal, mas não se preocupem, nada que roube o foco da história. E uma coisa muito legal é que também traz um pouco do fato do Loki ter o gênero fluido. Se eu não me engano, essa é a informação que eu peguei na internet. De forma geral, é uma boa forma de conhecer mais desse personagem, além do raso dos filmes, e até mesmo traz uma perspectiva diferente da série, sabe? Porque é um Loki mais jovem, que ainda não fez e passou por tudo aquilo. Mas apesar de ele, obviamente, ser o protagonista e o elemento principal do livro, os personagens secundários que vão aparecendo ao longo da história também são bem interessantes. Eu, inclusive, me apeguei bastante a um deles em específico, não vou falar quem. Mas a escrita da Mackenzie Lee também é muito fluida e gostosinha de ler, além de que a diagramação desse livro é perfeita, tá? O espaçamento do texto é ótimo e as letras são bem grandes. É super rápido de ler de verdade. E pra os amantes de uma boa edição caprichada, não tem nem o que falar sobre esse livro, gente. Ele é capa dura, tem essa jacket aqui bem legal, e a própria capa do livro tem uma ilustração muito, muito linda. Foi o primeiro livro da editora que eu comprei, e eu fiquei muito feliz porque o trabalho deles é ótimo. Até já comprei outros livros dessa coleção da Marvel também, porque eu quero ter todos. Já faz um tempo que eu li esse livro, foi em março de 2020, se eu não me engano, e eu gostei muito da leitura, foi uma experiência fantástica, tá? Eu dei quatro estrelas, que é uma nota muito boa, mas eu pretendo reler algum dia com essa visão, né, de que é uma história oficial e não algo à parte, como eu achava. Porque, assim, eu acho que eu vou gostar ainda mais. Então, eu espero que eu tenha conseguido, aí, despertar o interesse de vocês por essa leitura, e que quem gosta do Loki, assim como eu, também dê uma chance pra esse livro, porque vale bastante a pena. É isso, gente! Essa foi a minha resenha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam, tá, de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Também não esqueçam, tá, de me seguir pelas redes sociais, o meu Instagram e o meu Twitter estão aparecendo aqui na tela pra vocês. E tem link de acesso pra eles no box de descrição. Então, é só clicar lá, me seguir e ficar por dentro de todas as novidades. Também não esqueçam de comprar com o meu link da Amazon, da Submarina, da Shoptime ou da Americanas, caso vocês tenham se interessado em adquirir Loki, Onde Mora a Trapassa, ou também qualquer outro livro, tá, que vocês queiram comprar nesses sites. Comprando através do meu link, vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso. Então, eu fico muito grata a todo mundo que se lembra de mim. Também vou deixar aqui na tela pra vocês o link do meu perfil de lives, porque sim, eu voltei. Então, caso vocês queiram aí ler um livrinho junto comigo, fazer sprints de foco e produtividade, não esqueçam de me seguir por lá, porque aí quando eu abrir um live de leitura, vocês vão ser notificados e vão aparecer lá pra ficar junto comigo. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui. E até o próximo! Tchau, tchau, tchau.